Manda que já é me fideira na nau Me fideira na nau Mas a gente nem de que eu não E eu me fideira na nau Maziki é me sede ande Keixas no meu menos Vamos ao justo Na ancora Marguerite Manda that Kisa é me fideira Manda dá Menchuss Como sai Não fica quando está Mas a gente não É como eu Há muito tempo Mas a gente não Nunapusakao, achamizai, achamizau Pamanu thizahai, pamanu thizahai Pinda kunha uriai, feel like Madakizai, madakizai nifidera na nao Nifidera na nao, masati mendikyo nao Nyuuderae, nae, kanihira sibaba kanwa sandatai Uana orirai Siza na capa nai Manda kisai Sautalazo sidera nua tulutu anau Uana ori kilu zairai Awandani chau Pati manda funau Tunifabalu naau Pade nutia vinau Tunizana kawantanu izahairai Fama nutizahai Dinda kuna orirai Feel like Manda kisai Manda kisai Nifidera na nau Nifidera na nau Pasachi mendikyo nau Nyudera inai Kanihira sibaba kanuwasandatai Uana orirai Siza na capa nai Manda kisai Manda kisai Manda kisai Manda kisai Manda kisai Pasachi mendikyo nau Nyudera inai Kanihira sibaba kanuwasandatai Uana orirai Dinda kisai Siza na capa nai Manda kisai Manda kisai Manda kisai Manda kisai Manda kisai Manda kisai